E aí a gente vem trabalhando com a crase, né? A gente vem vendo a crase, eu passei inclusive exercícios no caderno, a gente viu a crase no livro, eu peço a gentileza daqueles alunos que estão aqui hoje, que por algum motivo não participaram das aulas anteriores, que vejam as aulas gravadas, é muito importante. Na verdade, a gente vem numa sequência de matéria que uma vai puxando a outra, a gente, nesse trimestre, nós estamos trabalhando com regência, aí agora nós estamos vendo crase, então enfim, uma matéria está ligada à outra. Então é importante que vocês entendam, e são matérias que vocês levarão para a vida, tá? Então é importante que vocês assistam, pelo menos aqueles que não participaram junto conosco, é importante que vocês assistam essas videoaulas gravadas, tá bem? Uma outra coisa que eu quero lembrar é que no sábado agora nós temos aula, tá? Então, por favor, se organizem, né? Organizem o horário de vocês, o tempo de vocês, o dia de vocês, porque pela manhã nós temos o nosso encontro, tá legal? Algumas pessoas ainda estão chegando, né? Então, por isso que eu estou dando tempo... Matheus Souza está lançando agora. Por isso que eu estou dando tempo para as pessoas adentrarem, né? Porque se não... São oito e oito agora. Bom dia, a nossa aula já está sendo gravada. Bom dia, Matheus. Eu queria só relembrar algumas coisas com vocês, importantes, né? Que a gente viu... Que a gente viu na semana passada. Então, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos trabalhando com a crase. A crase é um acento gráfico que nós utilizamos em cima da vogal A. E a crase nada mais é a junção, a fusão de uma preposição mais artiga. A regra geral da crase é que ela só ocorre antes de palavras femininas. Então, essa é a regra geral. No entanto, toda a regra geral tem as suas exceções, que foram aqueles casos que nós vimos nas aulas anteriores. Nós vimos os casos em que a crase é obrigatória, opcional e proibida. Exemplo, quais são os casos que a crase é proibida? A crase não pode ser usada antes de palavras masculinas. A cavalo, né? Enfim. Não pode ser usada antes de palavras masculinas. Não pode ser usada antes de verbo. Tá? Meu filho começou a falar. Esse A não pode ser crase. João aprendeu a andar a cavalo. Esse A cavalo não tem grase, porque é uma palavra masculina. O bandido e o policial ficaram frente a frente, cara a cara. Palavras repetidas. Esse A não tem grase. Então, nós vimos todos esses exemplos e vimos todas essas regras. Vimos também que a crase se torna opcional quando a gente quer utilizar antes de nomes próprios. A gente pode utilizar ou não. A gente também pode utilizar ou não depois da preposição até. E aí fica facultativo, como a gente fala. Facultativo e opcional na situação da frase tem o mesmo sentido. E vimos também que a crase se torna obrigatória, né? Diante de palavras femininas. Aquelas duas regrinhas que nós vimos com o verbo ir. Se eu vou a e volto da, trazer e o a. Se eu vou a e volto de, trazer a pra quê? Então, se eu vou à praia, eu volto da praia. Se eu vou à escola, eu volto da escola. Se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Então, esse a não tem praia. Nós vimos isso tudo. Então, por isso que eu estou dizendo que aqueles que não puderam assistir por algum motivo a aula no dia, que assistam as gravações, porque é de fundamental importância. Ok? Então, e eu também já havia passado um exercício no caderno. Nós chegamos a corrigir. Rian, você pode me responder isso? Amanhã, agora eu vou ter que dar uma olhada. Você pode pegar o seu caderno, por favor? Já está em mãos. Caraca, quanta coisa! Pelo jeito, eu não fiz e, pelo visto, não está corrigido. Você não fez porque você teve que ir ao dentista, eu acho. Ah, é? Por isso que você não fez. Acho que você só deu tempo de copiar. Aí, de fazer, você não pôde fazer junto conosco, porque você teve um compromisso. Você teve que ir ao dentista. Acho que nem que foi o dentista, acho que foi o médico mesmo esse dia. Porque tinha um compromisso, que não ia poder ficar. Enfim. É verdade. Não foi? Foi. Bom. Mas eu me lembro que eu passei o dever. Carlos, bom dia, meu amor. Tudo bem? Bom dia, professora. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Bom dia, querido. O exercício que eu passei no caderno sobre crase é porque eu não anotei aqui no meu caderno. Eu só anotei que nós fizemos a correção da página 47 a 50 e que eu passei um exercício no caderno. Mas eu não pus se ele foi corrigido ou não. Você pode verificar se ele foi ou não, porque senão eu tenho que corrigir agora? Eu não corrigi, não. A gente se crase, passou dia 29. Ah, então esse ficou para casa e nós temos que corrigir hoje, não é isso? Esse sim, esse sim. Ah, então tá ótimo. Emily acabou de entrar. Então tá bom. Então nós vamos fazer isso agora. Eu só preciso dar a ajuda de vocês para poder ver se as frases estão certinhas, tá bom? Quer que lê as frases? Você vai ler e a gente confirma. Tá, peraí. Eu vou precisar puxar aqui só um instante. Mas pode ir falando que eu vou falando, tá? Vocês estão me ouvindo? Isso, hein? Então vamos lá. Fui a cidade a fim de comprar um vestido. Fui a cidade a fim de comprar um vestido. E aí, pessoal? O a fim não vai ser crase, tá? Nós estamos trabalhando com o a do fui a cidade. Quando você vai a cidade, você volta... Na cidade. Então esse a tem trase. Correto? Então vamos lá. Então coloquem. Coloquem ou então corrijam, enfim. Façam essa gentileza para mim. Qual seria a segunda, Carlos? Para ir à festa, eu comprei um vestido novo. Para ir à festa, comprei um vestido novo. Para ir à festa. Mais uma vez, o verbo ir, pessoal. Quando eu vou à festa, eu volto... Na festa. Na festa. Então esse a também tem trase. Então... Então... Sim. Tome o remédio gota a gota. Gota a gota, palavras repetidas, não tem crase. Não tem crase. Quarta frase. Estou a seu dispor a qualquer hora, a menos que surja algum imprevisto. Nessa frase, não terá crase em lugar algum. Estou a seu dispor. Seu é um pronome no masculino, não ocorre crase. E a qualquer, qualquer é um pronome também que não admite crase. E a menos, menos é também uma palavra masculina que não admite crase. Então, não tem crase em lugar algum. Qual é a próxima? Fizeram referência a algumas dedicadas. Fizeram referência a alunos dedicados. Se eu tiver dúvida, eu boto a alunos no masculino. Então, fizeram referência a alunos dedicados. Ou seja, o a permaneceu sozinho. Não ocorre a crase. Qual é a próxima? Você não obedece a lei. Você não obedece a lei. Obedece. Quem obedece? Obedece a alguma coisa. E lei é uma palavra feminina. Então, aí vai ocorrer a crase. Antes de lei, a crase. Qual é a outra? Sua posição é semelhante a quem... Não. Sua posição é semelhante a que defendi ontem. Sua posição é semelhante a que defendi ontem. Esse A é o caso do pronome relativo. No caso da opcional, da crase opcional, você pode pôr a crase ou não. Aqui no livro está com crase, mas aí fica a seu critério. Qual é a outra? Entregue o bilhete àquele homem. Aí nós chegamos no caso da única exceção, a regra geral da crase, que é onde ela só acontece antes de palavras femininas, exceto nos pronomes demonstrativos, aquele e aquilo. Então, nessa frase, entregue o bilhete àquele homem, esse A do Aquele vai admitir a crase. Por quê? Porque na regência verbal, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, tem o A do verbo e tem o A do Aquele. Ou seja, há o encontro de dois A's. Então, eu preciso crasear esse A do Aquele. A outra. Iremos à praia. Na praia. Mais uma vez, o verbo ir. Iremos à praia. Quem vai à praia, volta da praia. Então, esse A da Praia. Pessoal, eu estou sem a câmera porque eu estou dentro do banheiro com a minha filha, tá bom? Qual é a outra? Preciso cortar a channel. Preciso cortar a chanel. Chanel é um tipo de corte de cabelo, que é aquele corte de cabelo por finca, de mulher e tudo. Ah, sim, sim, sim. Eu pensei que era um canal em inglês. Então, fica subentendido a moda, a maneira. Eu pus lá no nosso caderno, bacalhau a goma em sá, salto a luz 15. Eu pus desta maneira para vocês. Então, toda vez que ficar implícito, ficar subentendido as expressões, a moda, a maneira, eu craseio o A. Então, eu preciso cortar a chanel. Esse A do chanel tem craze. Qual é a outra? Andamos a cavalo durante toda manhã. Andamos a cavalo durante toda manhã. Veio esse exemplo assim que começou a nossa aula. Esse A antes de A cavalo não tem craze, porque cavalo está no masculino. Então, não ocorre craze antes de palavras masculinas, com exceção dos pronomes demonstrativos aquele e aquilo. Tem mais uma? Sim. Não pude dar à minha mãe os parabéns. Não pude dar à minha mãe os parabéns. Esse A vai admitir craze. Quando a gente dá, a gente dá alguma coisa a alguém. E mãe é uma palavra no masculino. Em caso de dúvida, você pode usar aquela regrinha de mudar o termo do feminino para o masculino. Não pude dar ao meu pai. Opa! Esse A aí admitiu a combinação ao. Então, no feminino vai ter craze. Tem o número 2, não tem? Tem sim. E nós teríamos que explicar a diferença das frases, não é isso? Isso, isso. Deixa eu só acabar com ela aqui, que eu já vou sair daqui e aí eu abro a câmera. Espera aí. Tchau. Tchau. E aí 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 Ok? Chegou a noite Estava de tarde Você, exemplo Você estava num shopping Você entrou de dia E aí Quando você saiu do shopping Já estava de noite Aí você olha E fala assim Caramba, chegou a noite Anoiteceu Então é o mesmo sentido Aí você Vai pôr aí No seu caderno A primeira oração Significa que Anoiteceu Coloca aí Ok? Posso continuar? Ok, pode continuar Agora Agora quando eu digo pra você Chegou a noite Com craze Eu falo assim Claro que repito A primeira Oração Significa Que anoiteceu A primeira A primeira oração Significa que anoiteceu Posso ir? Obrigada E na segunda Quando eu digo Chegou a noite Você fala assim Pra mim Carlos Tati João chegou Que horas? Aí eu falo assim Ah, Carlos João chegou A noite Então João chegou No horário Noturno João chegou De dia João chegou A tarde João chegou A noite Então João chegou No período Noturno Entendeu? Sim, sim, sim Então Depois de A primeira oração Tem o sentido de anoiteceu Você põe ponto Na mesma linha A segunda Significa Que uma pessoa Chegou No período Noturno Eu entendi Eu entendi agora O negócio Que eu vou fazer Mas agora Como nós já estamos Corrigindo Vamos fazer juntos Não tem problema Vamos lá Então Vamos para a segunda Ok Letra B Letra B Na letra B Nós temos duas frases Saiu a francesa E saiu a francesa Né? Saiu a francesa Sem acento E saiu a francesa Traveado Com acento Então estamos Em uma sala Tá? Estamos em uma sala Com diversas pessoas De diversas nacionalidades E aí Uma mulher Levanta Aí Carlos Me pergunta Tatiana Quem saiu? Aí eu falo Saiu a francesa Entendeu? A mulher De nacionalidade Francesa Que saiu da sala Entenderam? Entendi, entendi Então como é que nós vamos Passar isso para o papel? Coloca aí A primeira oração Significa Que uma pessoa De origem Francesa A primeira oração Significa Que uma pessoa De origem Francesa Saiu Agora Você está Numa festa Uma festa De grandes amigos Seus E aí você recebe Um telefonema Urgente Que você precisa Ir embora Aí você vai Perto de uma pessoa Mais próxima E fala assim Plano Estou indo embora Vou sair A francesa Ou seja Você vai sair dali Sem ninguém te ver Você vai sair dali Às escondidas Entendeu? Sim, sim Ótimo Então na segunda Na segunda A oração Que foi, filha? Espera aí rapidinho Na segunda A oração Significa Que é a pessoa Ou que é uma pessoa Saiu A maneira Dos franceses Saiu A maneira Dos franceses Aí vocês Coloquem Entre parênteses Sem ser notado Ou então Sem ninguém Perceber E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok. A letra C agora. Qual o nome que eu pus na letra C? Foi Alfredo. É porque eu li aqui, é Alfredo mesmo. Alfredo cheirava a gasolina e Alfredo cheirava a gasolina. Essa eu acredito que seja um pouco mais fácil. Quando eu digo que Alfredo cheirava a gasolina sem acento, você automaticamente sabe que o Alfredo pegou e cheirou a gasolina. Certo? Agora, quando eu digo que Alfredo cheirava a gasolina, era que o cheiro estava nele. Ele deve ter mexido em alguma coisa com gasolina. E o cheiro estava tão forte. Quando ele chegou perto da gente, eu falei assim, caramba, Alfredo, você está cheirando a gasolina. Entenderam? Entenderam? Sim, 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 sim. É verdade. Bom dia, vizinha. Vamos lá, então. Então, a primeira oração... Significa... E Alfredo... Cheirava a gasolina. E a segunda... E a segunda... E a nova outra... E o que estava... E a segunda... E a segunda... E a segunda... Estava... Música... Aspirando o cheiro da gasolina. O cheiro da gasolina. Nós demos o número 1 e 2, não foi? Agora é o 3, né? Ah, já acabou já, já fez. Só passou 1 ou 2 antes. Se eu fosse passar, seria o 3, não é isso? Isso, isso, isso. Então, vamos lá. Eu tenho que sair daqui porque eu estou no celular, então eu vou me mutar para não ficar com barulhinho, tá? Mas eu vou digitar lá no chat. Ok. E aí 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 Ótimo Agora Deixa eu ir E aí 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 Vamos lá Coloque crase Quando necessário Voltamos cedo A casa A palavra casa Quando aparece na frase E ela não está Identificada Ou seja Casa de fulano Casa de ciclano Essa A casa Não aceita crase Ok? Então, na letra A, nós não craseamos esse A antes de casa, tá? Permanece assim. Na letra B, os sobreviventes chegaram à terra. Esse A terra não vai ter crase, porque quando a gente lê a frase, os sobreviventes chegaram à terra. Esse terra aí é o contrário de mar, estão de bordo. Então, não ocorre crase quando a palavra terra está com o oposto, com o sentido oposto de mar, com o sentido oposto de estar a bordo de algum navio, de alguma coisa. Então, esse A terra também permanece sem crase. Na letra C, vire à direita. Essa expressão, à direita, à esquerda, vai sempre ter crase nessas situações. José adora ficar à toa. À toa é uma expressão que, independente da situação, ela terá crase, em qualquer circunstância. Letra E, à medida que estudava, aprendia mais. À medida que é uma expressão que nos indica a proporção, Então, sempre terá crase. Letra F, Gabi começou a estudar. Esse A não admite crase, porque estudar é um verbo. Então, a gente não usa crase antes de verbo. E, na letra G, dê valor a essa conquista. Não se coloca crase antes de essa e nem de cuja. Ok? Não existe crase antes dessas palavras. Então, aí nós já terminamos, né? É isso? Foi? Foi. Ótimo. São nove e dois. Se o Gil pode parar de gravar, por favor. Ótimo. Ótimo. Obrigado.